Olá alunos, estamos aqui reunidos para mais uma unidade. Estaremos falando agora sobre a aprendizagem organizacional. Estamos aqui com a Emanuele e agradecemos a colaboração dela nesse momento. A empresa está preocupada com a aprendizagem organizacional? Se sim, como se procede essa aprendizagem específica para a empresa e para o funcionário? Sim, a Refinho é uma empresa onde ela se preocupa muito com essa aprendizagem organizacional. Desde a questão operacional da empresa, da fábrica, até como as questões administrativas. Então, esse trabalho de aprendizagem organizacional é feito específico a cada demanda que aparece dentro da empresa. Então, essa aprendizagem é feita através de treinamentos, que a gente oferece tanto para o funcionário, se moldando, logicamente, a cultura da empresa, para que seja saudável também. Sempre tendo em vista essa qualidade no ambiente de trabalho. Qual a modalidade de aprendizagem que é mais utilizada pela empresa? Treinamentos específicos por área, cursos específicos ou amplos, modelo comportamental, estímulo e resposta, ou modelo cognitivo, aprendizagem social? Nós trabalhamos dentro dos modelos de aprendizagem, a gente tem o modelo comportamental e o modelo cognitivo, como a senhora mesmo falou. Dentro da empresa, a gente consegue utilizar os dois modelos. A empresa, ela valoriza muito a questão do modelo cognitivo, na aprendizagem social como um todo. Mas o modelo comportamental é utilizado, como eu falei na ordinária anterior, na questão motivacional, na questão de estímulo-resposta. Então, a gente consegue associar os dois modelos dentro da empresa. Agradeço, Emanuele. E alunos, então, encerramos aqui essa unidade e vamos passar no próximo para a unidade 5. Emanuele. Emanuele.